Salve, salve, nação brasileira! Bom, antes de começar o assunto crucial deste vídeo, eu quero deixar bem claro que eu tenho vários amigos dentro da corporação Polícia Militar e que o assunto em questão talvez não seja generalizado exatamente só na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Eu tenho, inclusive, amigos em Confresa, que é o Major Castelo, amigo de longas datas, em Vila Rica, o Coronel Jonas Araújo, em Porto Alegre do Norte, o Tenente Jefferson Mascarenhas, enfim, temos vários amigos dentro da corporação Polícia Militar no Estado de Mato Grosso. Mas o assunto que eu venho falar aqui hoje, ele não é um assunto só do Estado de Mato Grosso, mas sim reflete o despreparo da Polícia Militar no nosso país. A Polícia Militar, que há muito tempo vem sendo usada e é usada para defender os seus patrões. Mas que patrões são esses? Aqueles que pagam os seus salários? Não! Estou falando dos governos dos Estados. Um exemplo, no Estado de Mato Grosso, a Polícia Militar defende exclusivamente o governador Sival Barbosa. Que por questão técnica, por questão administrativa, quem paga o salário deles é o governo. Mas quem deposita esse valor através de imposto somos nós, os cidadãos. E o que aconteceu? De ontem para hoje, lá no Estado de Mato Grosso, mais precisamente na nossa capital, Cuiabá, o ator de André de Luca estava ali na Praça da Mandioca, num bazar de alguns amigos, numa exposição de fotografias, E quando ele ia saindo deste ambiente, ia indo até o carro juntamente com outro ator, ele foi abordado por três policiais. Dois desses policiais falaram alto, mandaram ele colocar a mão na cabeça, num gesto de pernas abertas, para que eles pudessem revistar. No momento em que o policial revistava o ator, ele falando alto de forma grosseira, ele pegou e quase quebrou ali o dedo do ator. Pegou a mão do ator tão forte e quase quebrou o dedo do ator. No momento em que ele terminou a abordagem em forma de deboche, de zoação, fazendo a abordagem totalmente fora do nexo, fora dos padrões da polícia militar, o que ele fez? Ele virou e falou, ah, esse cara aí deve estar drogado e por isso que eu quase quebrei o dedo dele e ele nem gemeu. Aí o ator André de Luca não ficou calado, falou, oh, que bom que o senhor reconheceu que quase quebrou o meu dedo. Aí ele mandou o ator calar a boca e tal. E o fato foi que a abordagem aconteceu exatamente pelo fato disso daqui, cor da pele. Gente, até quando o nosso país vai suportar policiais, ações policiais motivadas simplesmente, simplesmente pela cor da pele? Meu amigo, existe branco bandido, preto bandido, amarelo bandido, mas não generalize. Preto não é bandido. Não é porque o cara tem a cor da pele, está andando na rua e você usa naquela lógica. Preto parado é suspeito, preto correndo é culpado. Não existe essa lógica. Mas o fato que me chama mais a atenção, é o fato que me chama mais a atenção e que me faz a crer ainda mais que os governos dos estados estão usando a polícia de seguranças particulares e o exemplo, eu cito o governador Silvão Barbosa e ex-deputado estadual, que há muito tempo usa militares como segurança particulares é que existe lá em Curiabá uma situação inerente, aonde o André de Luca, para quem não conhece o ator André de Luca faz a comediante Almerinda nos teatros, ele no teatro fez ali uma crítica construtiva ao lar das crianças. aonde existe indícios de superfaturamento. E é comandada pela mulher do governador Silvão Barbosa, a Roseli Barbosa. Então, cara, eu não consigo pensar, não entra na minha cabeça achar que o governador Silvão Barbosa está usando a polícia militar para intimidar os seus inimigos, seus inimigos públicos. no caso do André de Luca, que faz críticas ao governo. Será que o senhor governador Silvão Barbosa está sendo baixo deste nível de usar a polícia para usar suas armas e dar tiro para o alto na frente da casa do ator? usar a polícia para abordar de forma errônea e sem identificação o ator numa praça, num local público? Será que isso está acontecendo no Estado de Mato Grosso? Estado de Mato Grosso que já é conhecido a nível nacional como Estado que não tem lei, que lá só funciona na base do 44 e do 38. Mas será que isso está acontecendo? Será que? Cara, não me passa pela minha cabeça que no Mato Grosso está acontecendo isso. Agora, governador, se o senhor está devendo alguma coisa, se a sua mulher está devendo alguma coisa, se existem indícios de superfaturamento em alguma área, alguma pasta do seu governo, o senhor não deve ter medo de ator. Ator simplesmente mostra para a população. Ele vai simplesmente fazer o senhor perder votos. Eu acho que o senhor deveria ter medo do Ministério Público, ter medo da Polícia Federal, de uma investigação, ter medo dos seus próprios colegas, dos deputados, porque são eles que fiscalizam o governo do senhor. Era deles que o senhor deveria ter medo. E não de um simples ator, não de uma pessoa pública que simplesmente usa da arte para fazer uma crítica construtiva ao seu governo. Crítica essa que o senhor não sabe nem o que é crítica. O senhor, aliás, garimpeiro, vai saber o que é crítica? Eu acho que o senhor deveria voltar lá para a cidade. O senhor é meu conterrâneo e eu tenho até vergonha de dizer que o senhor é de Mato Par. Eu acho que o senhor deveria voltar para Mato Par comandar seus postos de combustíveis, comandar os seus garimpos. Ou o senhor acha que a gente não sabe por que o senhor andou comprando fazenda? E aonde que o senhor tem fazenda? O senhor acha que a gente não sabe de nada? O senhor acha que o povo é puro? Até porque votaram no senhor, né? Por isso que o senhor acha isso. Foi apresentado pelo banana do Blayno Marge e todo mundo votou achando que o senhor era o santinho. Mas pelo amor de Deus, parem com isso. Ficar usando a polícia para flagelar as pessoas que não concordam com o seu desgoverno. Desgoverno esse que o senhor abandonou o Araguaia. Abandonou o Nortão. Está fazendo algumas obrinhas agora para tentar minimizar o efeito Copa. Governo esse que eu tenho certeza que vai terminar com um monte de indícios de superfaturamento de obras. Governo esse que não vai dar conta de terminar a Arena Pantanal para a Copa de 2014. É esse o seu governo. Pior governo da história de Mato Grosso. É essa a história que o senhor vai deixar para os seus filhos verem. É essa a história que o senhor vai deixar para o estado de Mato Grosso. Uma merda de um governo que é esse seu. Aonde o senhor colocou ao seu lado um monte de abutres da mesma espécie do senhor. É esse. É esse o tipo de governo que tem no estado de Mato Grosso. É esse tipo de merda que em 2014 você, amigo eleitor, deve tirar do poder. Ou continuar sendo burro, besta, babaca e votar nele novamente. É isso. Ao ator André de Luca, deixamos aqui o nosso apoio. Negro não é bandido. Não é porque o cara tem a cor da pele diferente da minha. Não é porque o cara tem um pensamento diferente do meu que eu devo ir lá e fuzilar o cara. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona a liberdade de expressão. Não é assim que funciona a nossa democracia. Temos que respeitar todo mundo. Seja ele o policial militar que abordou e o ator que foi abordado. Seja o ator que foi abordado e o policial militar que abordou. E eu queria saber por que esses policiais estavam sem identificação, cara? Será que eles estavam ali amando de alguém mesmo? Por que eles estavam sem a identificação que fica aqui na farda? Será que eles estavam somente tentando intimidar alguém? Por que por isso? Deixar claro isso, cara, que estava acontecendo. E eu custo acreditar que o governo está usando os policiais como seu segurança particular para intimidar os seus inimigos. Custo, custo, custo achar que isso está acontecendo no Mato Grosso. Mas, pelos fatos, pelas ações que estão acontecendo, estou deixando bem claro. Vamos, comandantes, vamos preparar a nossa polícia. Porque a nossa polícia está despreparada. Durante todos os protestos que aconteceram no país inteiro, a polícia fez vítimas. E casos e mais casos de ações truculentas da polícia militar. Então precisamos rever o conceito de segurança pública no nosso país. E, governador Silva Barbosa, tome cuidado, mas tome cuidado do Ministério Público, da Polícia Federal, porque se o senhor estiver fazendo coisa errada, meu filho, uma hora a sua casinha vai cair. E isso você pode ter certeza. Mas não precisa ter medo de ator, não. O ator simplesmente vai te criticar. A pessoa vai lá no show da Almerinda, vai rir, no outro dia não vai nem lembrar do que foi falado lá no show. Então, se preocupa com o ator, não. Precisa ficar intimidando o cara na rua, não. Precisa ir mandando policiais militares. Tá bom? Fica aqui o meu recado, o meu desabafo pra esse garimpeiro que não deveria nem ter chegado ao poder. Infelizmente, merdas como essa vão continuar sendo eleitas no nosso país, porque o povo parece ser burro. Parece ser idiota. Parece idolatrar a corrupção do nosso país. E, André, força, cara. Continue. Tanto com você até o final, pra que ações truculentas da Polícia Militar a pessoas de bem, como você e que não aconteça só com o ator André de Luca. Não aconteça com o Zé lá do bairro Pedra 90. Não aconteça com o seu Pedro lá de Mato Pará. Não acontece com a Dona Maria lá em Confresa. Não aconteça em nenhum lugar do estado de Mato Grosso. Não aconteça no Rio de Janeiro e em São Paulo. Porque ações truculentas da Polícia Militar só faz vítimas. E só faz, ainda mais, deixar a imagem de uma instituição de mais de 200 e 90 anos de existência ficar manchada cada vez mais. Comandantes, prestem atenção. Vamos fazer uma polícia comunitária digna e parar de usar os seus subordinados pra trabalhar em prol daqueles. Pegam o nosso dinheiro e pagam os seus salários. Vamos trabalhar em prol daqueles que realmente pagam os seus salários. Que é nós, o cidadão que pagam o imposto e que servem pra pagar o seu salário e colocar o alimento na mesa da sua família. É isso. Matupá tem história pra contar, hein, governador? Lá o senhor sabe o que o senhor já fez lá. Matupá tem história pra contar. Muita história. Muita história. Uma hora nós vamos arrumar um tempinho pra ir lá e matupar e contar algumas histórias com os nossos amigos internautas. Lá tem muita história pra contar. Ah, cê tem. Gente, então é isso. Nosso apoio ao ator André de Luca que foi agredido pelos militares que deixa quase que claro como o sol do dia que ele foi agredido porque está sendo contra o desgoverno se for agredido. Se você gostou desse vídeo compartilha aí nas redes sociais. Se você não gostou foda-se. Tô nem ligando pra você. Deus abençoe. Desculpa pelo desabafo. Muito obrigado. Até por não ser aqui. Estamos juntos.